A partida tocou na questão da chuva em Rio Preto, também choveu, mas o público não se deixou levar por isso não, viu? Concentração do desfile que começou bem cedinho na Badibacite, que é uma das principais avenidas da cidade. A Melissa Alcântara acompanhou tudo e conta pra gente como foi. Tudo bem, Mel? Bom dia pra você. Oi, casa. Bom dia pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Pois é, a chuva veio, mas não espantou o público não, viu? Mais de duas mil pessoas desfilaram por aqui, gente de todas as idades, de escolas, de entidades. Ao todo, foram cerca de 30 instituições civis se apresentando ali para o público, além, claro, do tradicional desfile de viaturas das polícias civil, militar e também federal. E aqui em Rio Preto, o helicóptero Águia também sobrevoou a avenida, acenando ali para o público. Foi uma festa danada. E o público lotou a avenida Badibacite durante a chuva que a gente falou aqui, que veio, veio uma chuva até que forte, viu? Aí todo mundo foi aquela correria tentando se proteger como dava, alguns abriram o guarda-chuva, outros correram ali para baixo de algum comércio, mas ninguém foi embora, ninguém arredou o pé dali, todo mundo querendo ver o desfile. Depois dessa pausa aí de dois anos por conta da pandemia, estava todo mundo com saudade do desfile em comemoração à independência do Brasil. Várias autoridades civis e militares acompanharam aí a essa festa organizada pela Prefeitura. O prefeito Adinho Araújo e também o vice Orlando Bolsoni estiveram presentes acompanhando ao desfile. E uma curiosidade, viu? A independência já tem 200 anos, mas o feriado só veio, e o 7 de setembro só foi transformado em feriado durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, que foi o primeiro presidente do Brasil depois da ditadura de Getúlio Vargas. Casa!